Oi, tudo bem? Hoje nós aprenderemos a fazer uma coisa que deixará nossos trabalhos um pouco mais realistas. Hoje trabalharemos com o Bump. Ora, mas o que vem a ser o Bump? Eu vou tentar explicar com exemplo, para ficar mais fácil. Pega um pneu de carro. O pneu não tem aquelas ranhuras, aqueles sulcos, aqueles fios. Aquilo, você vê que, por exemplo, se a gente transportar para o 3D, se eu fizesse só a texturinha de pneu, ele ia ficar uma coisa lisa, chapada, não ia ficar realista. Então, o Bump seria uma ferramenta que através de um mapa, através de uma textura, eu faço as coisas terem esse chanfro, terem esse suco. No caso, por exemplo, de uma madeira. Eu pego uma madeira velha, a madeira é cheia de rachadurinhas. Então, através de uma textura também, eu utilizo o recurso de Bump e ele vai fazer essas rachaduras. E assim os trabalhos ficam mais realistas. Se fosse um piso, ele tem o rejunte. Eu nem sei se é esse nome mesmo, mas eu acho que é. Então, entre um bloco, entre um piso e outro, ele tem aqueles vãozinhos do meio. Caso eu queira fazer aquilo realista, também utilizo o recurso de Bump, através de textura. Então, acho que já deu para entender mais ou menos, agora, melhor só com exemplo. Então, eu começo apertando Alt W e quero trabalhar com todos os painéis. Clique na ferramenta Box e, através do painel Front, desenhe um box na tela. Mais ou menos assim. Nós faremos um caixote de feira, aqueles caixotinhos de madeira. Vamos aplicar uma textura de madeira e aplicar o Bump. Acho que vai ser um exemplo bem-vindo. Eu já desenhei o box, só que eu quero alterar suas medidas. Então, eu posso clicar em Modify a qualquer momento. E aí, eu tenho esses recursos aqui. Então, eu vou querer uma ripa fina e comprida. Em seguida, eu vou pegá-la, segurar o Shift e fazer uma cópia, arrastando um pouco para cima. Então, será a cópia mesmo. E o número de cópias, eu vou deixar com duas. Clicar em OK. Então, ele fez mais duas cópias. Em seguida, através do painel Top, eu seleciono todas as ripas e puxo para o lado. Em seguida, eu clico em OK. Uma dica bacana. Se, por acaso, as viewports de vocês tiverem uma zona assim que nem essa, vocês podem simplesmente apertar a letra Z. E ele centraliza todos os objetos. Estão vendo? Olha só. Então, é só apertar Z. Tudo é centralizado, cada um na sua devida tela. Em seguida, eu seleciono uma das ripas. Clico em Select and Rotate. E habilito Angle Snap to Go. Seguro Shift. E eu vou, ao mesmo tempo que rotaciono, já estou fazendo uma cópia. Olha só. Terminou, eu clico em OK. Então, com o auxílio do painel, eu vou selecionar essas linhas e verde não está dando um bom contraste. Eu vou colocar branco. Então, com o auxílio do painel front, eu vou posicionar esta nova ripa corretamente. Não estou seguindo referência, estou fazendo de cabeça, então... É assim que vai ser. Com o auxílio do painel top agora, eu vou visualizar. E vou diminuir o width dele. E reposicionar, olha só. Quero deixar as beiradinhas saindo um pouco para fora. Então, assim eu acho que está bom. Olha só. Então, seria aqueles caixotinhos de feira. Seguro Shift. Arrasto para baixo. E assim, fizemos uma cópia. Seleciono estas duas ripas, seguro Shift, leve para o lado, utilizando o painel front, e fizemos mais cópias. Em seguida, eu seleciono uma das ripas, clico em Select and Rotate, seguro Shift, e vou rotacionar. Assim, ao mesmo tempo que eu giro 90 graus, eu já faço uma cópia. E clique em OK. Vou posicionar corretamente. Vai ficar na parte de baixo aqui do caixote. Pronto. Aí eu seguro Shift, puxo para o lado, e ele já fará uma cópia. Eu posso colocar aqui dois, e ele já faz duas cópias. Pronto. Pronto, olha só. Um cachotinho bem... Bem simplesinho. Ressaltando, não está baseado em referência. Portanto, nós estamos apenas trabalhando a nossa imaginação. Vamos nos ater em trabalhar corretamente com o recurso de Bump. Aqui está flutuando, isso não é bom. Então, seleciono os dois e coloco um pouco para cima. Olha só. É só esse X de baixo aqui que eu vou selecionar. Vou botar para cima. Opa, está pegando coisa que não deve. Então, eu vou utilizar aqui o painel Left. Eu acho que vai ser melhor para selecionar. E puxar um pouco para cima aqui. Pronto. Tem o óleo em volta. O cachotinho está aí. Bom, agora eu vou apertar o M. Vou selecionar o slot vazio. Dar o nome de madeira. Em seguida, aqui embaixo eu abro Maps. E em Diffuse Color, eu vou clicar em None. Vou clicar em Bitmap duas vezes. E venho para a minha pasta de texturas e backgrounds. Em seguida, eu vou escolher uma textura de madeira bem velha. Como essa aqui. Eu vou até aumentar para vocês verem melhor. Então, é uma madeira bem detonada. Eu quero uma coisa bem feia. Porque é um cachote de feira, é antigo, etc. Clica em Go to Parent. Em seguida, nós vamos clicar onde está a textura de madeira. Segurar e arrastar até a direção de Bump. E vou jogar em cima do None de Bump. Marco a opção Copy. E clico em OK. E aí eu habilito Show Standard Map and Viewport. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que atribuir a textura aos objetos. Então, selecione aqui. Todo o cachote, todas as peças. Clique em Group. E em seguida, Group. Chame de caixote. Nós podemos clicar, segurar e arrastar. Ou podemos utilizar este botão aqui. Assign Material to Selection. Então, o objeto está selecionado. Clique nesse botão. É o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Aplicou. Clique duas vezes na miniatura da textura. Olha só. Eu vou explicar melhor o que é o Bump. Na prática. Eu vou aumentar aqui. Então, eu vou desabilitar o Bump. Olha como é que fica. A textura fica lisa, chapada. Ela não tem profundidade. Não tem as rachaduras corretamente. Se eu habilitar o Bump. Olha a diferença. Estão vendo? Então, realmente parece uma textura. É realista. O Bump está em 30. Eu posso aumentar. Para 100, 200, enfim. Eu vou colocar 300. Só para vocês verem o que acontece. Então, coloque 300. Clique fora. Ó. Foi um exagero. Coloque 200. Clique fora. Ainda está exagerada. Coloque 100. E vocês vão perceber a diferença. Olha só. Então, está bem detonado. E está cheio de rachadura. Então, o Bump é isso. Como eu dupliquei a textura existente. Ele vai fazer a rachadura exatamente em cima. Da onde a textura aqui. A sua imagem. Está. Ou seja. Aqui nós temos uma rachadura. Como eu dupliquei. E estou forçando para que ela entre. Para que ela faça um rasgo aí. Na textura. Ele vai respeitar isso. Deu para entender? Eu vou deixar em 60. Pronto. Aí não fica nem de mais. E nem de menos. Em seguida eu posso fechar esses painéis. Olha na nossa caixinha. Agora a gente vai dar uma mapeada. Na sua textura. Aperte Alt W. Aproxime um pouco o zoom da caixa. E renderize. Olha só. Está vendo? Ele já tem algumas fissurinhas. Só que. Esse mapeamento não está correto. Eu vou clicar em. Modify. Vou abrir Modify List. E vou apertar duas vezes o U. Que ele vai para o VW Map. Em seguida eu escolho o Box. É o que mais. Vai se aplicar aqui. No caso ao caixote. Renderize novamente. Olha só. A textura está cheia de ranhuras. De rachaduras. Realmente um caixote envelhecido. Agora eu vou criar um plano. Então eu vou clicar em Create. Plane. Vou desenhar um plano aqui. Segurando o Ctrl. Então ele vai de dentro para fora. Certinho. Em seguida eu aperto o M. Escolho o próximo slot vazio. Chamo de chão. Abro o sinal de Mindmaps. Aonde está. Glossiness. Ou melhor. Opacity. Eu clico em None. Clico em. Gradiente. E deixo em Radial. Em seguida. Eu clico em Assign Material to Selection. Ou clico em Segura e Arrasto. Habilita. Standard. Map and Viewport. E renderize. Olha só. Aquela carga dramática que eu sempre falo que valoriza o trabalho. Pode deixar com ela ou não. Vocês escolhem. Em seguida eu quero que esse chão tenha um pouco de brilho. Então eu clico aqui em Go to Parent. Aqui em Reflection. Eu clico em None. E basta habilitar o Ray Trace. Clicar em Go to Parent de novo. E deixar o Reflection. E deixar o Reflection em 15 por exemplo. Basta fazer isso que o chão já fica com reflexo. Olha só. Já está refletindo a caixa. Eu vou aproximar o zoom. Vou renderizar novamente. Olha só. Então a caixa está. Vou até aproximar mais. A caixa está com a textura aplicada. Vou aproximar mais ainda. Está toda rachada. Toda envelhecida. Estão vendo? Como deve ser. Então agora vocês já conseguiram entender o que é o Bump. Vocês podem utilizar em. Por exemplo. Caixas envelhecidas. Usar o Bump também. Em pneu de carro. Se vocês quiserem. Sei lá. Fazer um Plane. Que seja um Asfalto. Então vocês importam. Aliás. Importam não. Vocês aplicam a textura. Do Asfalto. E também colocam o Bump do Asfalto. Então além dele ficar. Com a. Com a. A imagenzinha. Com a textura de Asfalto. Ele fica. Meio ondulado. Também. Meio granulado. Como o Asfalto é de fato. Então o Bump. Ele realmente. Valoriza muito os trabalhos. E. Quando for o caso. Também. Vocês podem. Colocar. Materiais com reflexo. Como eu já. Estou trabalhando. Alguns tutoriais. Utilizando. Ray Tracer. Olha só. Então ele deixa. O trabalho bacana. Bom. Agora. Eu só peço para que vocês criem uma iluminação correta. E renderizem seus trabalhos. Eu também quero abrir aqui. Nesse tutorial. Dizendo para que vocês. Enviem. Os seus trabalhos. Para que eu possa ver. É. Tem muita gente que elogia. Que comenta. Fala que está bacana. Só que. Acho que teve um. Um camarada aí. O Elias. Lá no Youtube. Ele fez o tutorial do apontador. Ficou muito legal. E ele. Me mandou o link da imagem. E eu curti para caramba. Achei muito legal. Futuramente no blog. Quando a gente avançar mais com os estudos. Eu até quero colocar. Uma sessão só do. Para as pessoas que participam. Acho que vai ficar legal. Montar uma galeria. Com os trabalhos. É. Muito bacana mesmo. Então. Façam como o Elias. Mandem os trabalhos de vocês. Lá no site. Tem a sessão contato. Lá tem o nosso e-mail. Que é. Tutoriais3dmax. Arroba. Aemail.com Se tiver alguma dúvida. Na. Na escrita. Vai no site. Na parte de cima. Tem lá. A aba contato. E assim. Fica bem mais fácil. Então. Podem mandar seus trabalhos. Eu posso até. Não responder. Na hora. Mas eu. Garanto. Que eu vou. Olhar. Vou dar o feedback. Enfim. E a gente vai. Mantendo o contato. Aí vamos estreitar. Esse relacionamento. Entre aspas. Para que a gente possa evoluir. Eu evoluindo. Na criação de videoaulas. E vocês evoluindo. No aprendizado do programa. Então é isso gente. Iluminem. Renderizem. E pau no gato. Espero que tenham gostado. Um abraço. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.